Seu Valdemar cultiva hortaliças há quase 40 anos no bairro Canivete, em Linhares. O quintal de casa é tomado pelas hortas. Do terreno de um hectare, o agricultor, junto à sua família, colhe e vende por dia mais de 400 unidades de alface, couve, cebolinha verde, entre várias outras verduras, tudo sem agrotóxicos. Minha esposa começou no lote pequeno e foram aparecendo frequências e ela foi vendendo e eu trabalhava no caminhão, entendeu? Aí devagar foi ampliando. Só que nos últimos meses o sol forte tem prejudicado a qualidade das hortaliças. Por serem frágeis, demandam de mais água para desenvolver. Quando o sol esquenta muito, prejudica, né? A gente tem que molhar mais vezes para poder ter boa qualidade da verdura, né? Por conta da longa estiagem, as hortaliças já chegaram a ser molhadas até três vezes por dia. Só que depois que a chuva caiu aqui no município de Linhares, a situação melhorou e os agricultores passaram a molhar a horta apenas uma vez por dia. Além da qualidade das hortaliças, que melhorou. Aquela estiagem, ela piorou muito, muito, muito mesmo. O salva chovei mais. A chuva revigorou as hortas. Mais verdes e vistosas, a família de agricultores chegou a ter uma surpresa dias atrás. Nós chegamos a tirar agora, essa semana, o fato de um quilo, né? Isso tudo depois da chuva que deu. Exatamente, depois da chuva. Eu falei, essa família vai comer. E tem o bom almoço e a chanta. As hortas são irrigadas com a água desse poço artesiano, um alívio para a família, que depende da água para continuar produzindo. Tem que ter o poço para poder ter uma verdura de boa qualidade, né? Água pura, né? Aquele poço foi furado há uns 25 anos atrás. Foi furado. E ele está baixando. Porque a água está muito baixa, muito baixa. Você tem uma ideia? Os rios estão secando? Os rios estão secando? Como é que fica numa hortinha dessa? Não é?